Pessoal, uma notícia urgente, o Senado finalmente reagiu ao Supremo Tribunal Federal, aliás, a segunda reação, mas essa é uma reação muito mais contundente, porque foi aprovação em menos de um minuto de uma PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Vocês já devem se lembrar, e eu tenho dito pra vocês, principalmente quem me acompanha aí no Instagram ou no canal do WhatsApp, que eu já peço pra vocês entrarem, que nós estamos em obstrução. Nós da oposição e também da Frente Parlamentar da Agropecuária estamos em obstrução, impedindo que as comissões da Câmara funcionem, impedindo que matérias importantes sejam pautadas, matérias de interesse do governo sejam pautadas no Plenário da Câmara dos Deputados, em reação aos abusos e aos atropelos do Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes têm sido respaldados pelo Poder Executivo, pelo presidente Lula. Pois muito bem, depois de aprovar o marco temporal no Senado como resposta ao julgamento pautado pela ministra Rosa Weber, que formou maioria contra a segurança jurídica e contra a propriedade privada do nosso país, dessa vez foi uma interferência direta na metodologia do funcionamento das decisões do Supremo Tribunal Federal, que foi aprovada em menos de um minuto no Senado, e isso já gerou reações do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, também do presidente da Câmara dos Deputados, que respondeu à provocação do ministro Barroso. Ou seja, nós nunca estivemos tão próximos de ter uma reação altiva, de ter uma reação institucional do Parlamento Brasileiro contra os abusos do Supremo Tribunal Federal. Essa pauta é importantíssima, por isso eu já vou pedir para você compartilhar esse vídeo ao máximo, deixe o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber as notificações, e vamos lá falar sobre, então, essas mudanças e esse enfrentamento que o Congresso Nacional passou a fazer em relação ao Supremo Tribunal Federal. Primeiro, antes de falar exatamente sobre o projeto, eu vou falar sobre a reação do ministro Barroso à aprovação dessa PEC. Ele disse, Primeiro ponto, o Supremo pode até ter coibido atos antidemocráticos, e isso é uma possibilidade que eu não nego. Agora, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, em que tentou coibir articulações ou atos antidemocráticos, o próprio Supremo foi antidemocrático, o próprio Supremo tratorou o povo brasileiro, que é representado pelo Congresso Nacional, tratorou prerrogativas de parlamentares, teve prisão ilegal de deputado, teve desrespeito ao processo legal em condenações, em prisões de parlamentares, de pessoas comuns, enfim, teve toda uma série de abusos, que eu sempre gosto de citar aquela boa e velha frase de Montesquieu, no livro do Espírito das Leis, em que ele diz, Veja os antigos abusos, veja sua correção, e também veja os abusos da própria correção. Então, pode até ter hipóteses em que o Supremo agiu corretamente, eu reconheço que é a hipótese em que o Supremo agiu corretamente, e todas as vezes em que houve decisões corretas, eu me manifestei aqui no meu canal, inclusive na decisão do orçamento secreto, que eu considerei uma das decisões mais corretas que o Supremo Tribunal Federal tomou nos últimos anos. Agora, agora, há os abusos da própria correção, ou seja, sob a justificativa de defender a democracia, o Supremo, ele legislou sobre propriedade privada, sobre demarcação de terra indígena, está julgando agora e legislando sobre aborto, sobre drogas, todos os temas que não são de competência do Supremo Tribunal Federal, são temas pertinentes ao Congresso Nacional. E, aliás, em relação ao aborto, eu acho que nem o Congresso Nacional teria o direito de legalizar o aborto em qualquer circunstância que não envolvesse estupro ou o risco de vida da mãe até o terceiro mês de gestação, porque a vida, o direito à vida é cláusula pétrea. O direito à vida é cláusula pétrea e a vida, por lei, é garantida e defendida pelo Estado desde a sua concepção e não é propriedade privada dos pais ou da mãe para que seja jogada no lixo, para que seja cometida uma atrocidade, para que seja ceifada uma vida. Então, eu acho que nem o parlamento, até o parlamento, tem muitos limites para legislar sobre aborto. O Supremo, então, pior ainda, nem deveria tocar no assunto, porque esse é um assunto da sociedade, é uma escolha da sociedade. Os crimes, principalmente falando, são escolhas da sociedade, são baseados na cultura, na moral, nos costumes, tudo que vem da sociedade, não do Supremo Tribunal Federal, e, portanto, deve ser decidido pelo Congresso Nacional. Então, esse é o primeiro ponto, a minha crítica fala do ministro Barroso. A minha segunda crítica é, ah, não é hora de mexer. Toda hora é boa hora para aprovar uma boa proposta. Não existe hora ruim para aprovar uma boa proposta. Se a proposta é boa, ela é boa de manhã, tarde e à noite. Se a proposta é boa, ela é boa em qualquer ano, em qualquer governo, no mandato de qualquer presidente do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional ou do Presidente da República. Então, não tem hora para aprovar boas mudanças. E o que o Senado fez? Foi uma mudança que parece simples, mas que é muito importante, que, de fato, limita muito os poderes de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não limita os poderes da Suprema Corte como um todo, que é algo que eu defendo que seja feito aos moldes europeus, que seja retirado do Judiciário a Suprema Corte, para que a mesma Corte que julga os políticos, não julgue as leis determinadas pelos políticos, porque aí, claramente, uma concentração de poder e um conflito de interesses. É o que eu sempre tenho dito, e acho que sou o único parlamentar que fala, que tem a coragem de falar em tirar o Supremo do Judiciário, como acontece na Europa. Mas diminui individualmente os poderes dos ministros. Por quê? Porque obriga os ministros a submeterem as suas decisões monocráticas, ou seja, as decisões individuais. Quando um ministro solta uma liminar, ele é obrigado a submeter aquela liminar aos seus colegas. Mas mais do que isso, se aquela liminar suspende o efeito de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, esta liminar tem um prazo ainda mais curto para ser levado para os outros ministros do Supremo. Ou seja, acabou a farra de... Pode parecer uma coisa pequena, você falou, pô, Maikin, isso aí não interessa muito, interessa muito sim. Vamos lembrar, o ministro Luiz Fux ficou sentado anos e anos sobre auxílio-moradia de juízes, concedeu uma liminar, tirando do dinheiro do mais pobre, tirando do nosso dinheiro, o dinheiro do trabalhador brasileiro para pagar super salário para juiz e ficou sentado em cima dessa liminar até que quando ele saiu de cima da liminar, o Supremo derrubou a liminar e foi perdido esse privilégio que havia sido concedido durante anos por uma decisão de um único juiz. Então tem vários e vários casos em que os juízes sentam 5, 6, 7, 8, 10 anos em cima de um caso e não levam para julgamento, o que gera insegurança jurídica e é mais uma vez uma jabuticaba, né? O negócio do Brasil, de fato, esse negócio de não ter prazo para você julgar, eliminar de ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, Arthur Lira, o presidente da Câmara, também se manifestou e veja que é muito difícil tanto Rodrigo Pacheco quanto Arthur Lira se manifestar em relação ao Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara diz o seguinte, A Constituição estabelece as valizas que delimitam o campo de ação de cada um dos poderes do Estado e é importante que nós saibamos manter cada poder desta nação nos seus limites constitucionais. E eu tenho absoluta certeza que o Parlamento os obedece, os cultiva e os respeita. Pacheco, recentemente, deu declarações de que defende que haja uma idade mínima, que seja elevada a idade mínima para ingressar no Supremo Tribunal Federal e que os ministros do Supremo tenham mandato. Proposta esta que eu defendo desde o meu primeiro dia do meu primeiro mandato. Então está havendo um movimento, está havendo finalmente uma reação por parte do Parlamento em defender as suas prerrogativas contra os abusos do Supremo Tribunal Federal. Agora nós precisamos muito da ajuda e da força de vocês que isso seja divulgado o máximo possível para que a gente tenha força e respaldo popular porque é difícil fazer frente ao Supremo Tribunal Federal, a sua concentração de poder e aos seus abusos. Por isso é tão importante a gente ter o respaldo popular e que você cobre parlamentares do seu Estado para que a gente vote a PEC que foi aprovada no Senado e finalmente consiga, pelo menos, dar um primeiro passo muito importante para a limitação dos poderes do ministro do Supremo Tribunal Federal. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.